Classic Automóveis e hoje é dia de SUVs selecionados pra você. Olha só a primeira oportunidade chegando agora na sua telinha. Esse maravilhoso Nissan Kicks Exclusive 2022 completo com apenas 26 mil quilômetros rodados e você leva pra sua garagem por 116 e 900. Enquanto eu chego no próximo carro, olha o tamanho da Classic Automóveis aqui no segundo piso do Portal Autoshop. Vem aproveitar esse estoque, vem conhecer de perto. Olha só mais uma SUV agora, hein? Vamos falar dessa EcoSport Freestyle 2016 completa automática que sai pra você, especialmente na TV do carro, por apenas 58 mil e 900. E vamos andar mais por essa loja que vale a pena ver esse estoque. Mais uma vez, eu repito, pra fechar tem um carro maravilhoso top de linha. Eu tô falando o que, gente? Dessa Tracker Premier 2022 1.2 turbo completa com apenas... Gente, 15 mil quilômetros rodados, é isso mesmo, 15 mil quilômetros rodados. E você leva aqui na Classic Automóveis por 130 e 900. O que eu tenho pra te falar? Que todos os carros aqui são de qualidade, são de procedência, tem preço especial pra quem assiste a TV do carro. Então é só não perder tempo e garantir que você vai estar com o novo carro na sua garagem. Vem pra Classic Automóveis. E aí Que todos os carros aqui estão com o carro na sua garagem. E aí Que todos os carros aqui estão com o carro na sua garagem. E aí E aí